Queria os torbes deles nas minhas ranqueadas Vamo lá O que nós temos aqui Aquei não muito Aqui é um ratão E um zeny Ou nada o BR Ou nada o BR Vou colocar uma torretinha aqui Cadê? Sombra ou Tracer Sombra ou Tracer, cadê? Vou colocar essa torreta Para pegar a Tracer Aí sim! Belo deslocamento Do ratinho Cuba Smurf o nome do rapaz Aquei Aquei Obrigado Gastou uma bomba Leva o Manguinete aqui na parada Na torreta Vamo lá Aquei Ah esse Gauss é bom Esse Gauss já jogou com a gente nesse lugar Não Mangy Boy, não estou esperando não Estou esperando não É que ela precisa sair de combate É só isso Tá ligado? Já teve aquela Já teve aquela Estou transportando a carga Estou transportando a carga Vamos passar aqui por cima O Fischer já está arregaçando lá Que é bem bom, que é bem interessante Tem um Fissuro arregaçando Estou sendo atacado Estou sendo atacado Essa aqui tem futuro Sofrando um fogo Estou sendo atacado Estou sendo atacado Estou 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 atacado Nossa, calma aí. Foda-se. 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 Viva! Cara, tá muito estranho de acertar com isso, velho É difícil Vai, mata, 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 mata Cadência de tiro ficou muito rápida, velho Fudeu Morreu no geral Olha, a filha tentando bater no pai, é foda mesmo Tu tá querendo 160p, menudo Porra E a gente nem tá perdendo o quadro Smurf carregou Que lançamento de torreta genial O que tu tá achando da música? Tá, ó Uma beleza Eu não escuto a música Ah, Dash, você é escroto Sou mesmo Eu não escuto não Tô nem aí pra música Nem sequer escuto Socorro Que bicho desgraçado, velho Que bicho desgraçado, velho Cara, a gente não consegue matar uma briguita, velho Nós não conseguimos matar uma briguita Ponto e final Não conseguimos Não conseguimos Não conseguimos matar uma briguita Ah, Dash, você tá sendo cruel Você tá falando merda Não tô não Vocês viram aí? Vocês viram, cara? O que achou do meu trabalho? Ele morrou? Cris, vocês vão jogar Battlefield 5 comigo? Fala como jogar Battlefield 5 comigo, velho Fica felizão Esse hamster do inferno vai a lugar nenhum Vai a lugar nenhum Que é Full queijo cheddar, ó Full queijo cheddar Tomou uma granada Vai sendo deletado Mata, mata, mata E não consegue matar a briguita Não consegue Não consegue Esquece O poder da destruição Colocar um high ground aqui Você não conseguiu matar a briguita Sim Sim Fudeu que agora eles tem Alotio me Cadê o Winston? Cadê o Winston? Que isso? Mata a briguita Deu molinho Deu molinho Deu molinho Deu molinho Mata, velho Quantos caras tem aqui? Caralho 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 F5 custa muito dinheiro Sim Vou snipar também Você está falando de jogar de Sniper? Tudo bem A gente dá essa foto Corre, 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 corre Está chegando Caralho 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 Aí, fodeu Aí, fodeu Martela ela Lá em cima Difícil Ali, ali, ali Corre, velho Poder máximo Corre, velho Só corre Só corre Só corre Boa Dumpfistro Boa Dumpfistro Dumpfistro matador Rapaz Peguei uma segurada Em Ó Já vem nosso rato Aí, ó Fodeu 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 não Preciso de ajuto Fodeu Fodeu, velho É isso aí Escudo Armadura Ralote Tio May Corre, 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 corre Morri com uma briguita Área negada Área negada Morremos Perdemos Porra Porra Brincadeira